E olha aí pessoal, gostou dessa imagem aí? É cocada com morango, esperando por vocês. Quer ver o passo a passo? Continue aí no vídeo que já vai começar. E olha aí pessoal, vamos a mais um recheio que fica uma verdadeira delícia, uma cocada com morangos. É isso aí pessoal, eles já estão lavados, sequinhos, eu só vou cortar na hora do momento da montagem do bolo, tá? E a nossa receitinha é muito simples e fica uma delícia. Vai 300ml de leite, 2 colheres de amido de milho, que já está dissolvido ali, 100ml de leite de coco, 150g de coco flocos, pode ser coco médio, a de sua preferência também, e uma lata de leite condensado. Bora tudo pro fogo! E vamos começar preparando aqui o nosso creme. Então vamos começar com o leite, já dissolvido com o amido de milho. Aqui o leite de coco, aquele saborzinho delicioso de coco no nosso recheio. O leite condensado. Aqui estou utilizando uma caixinha, mas pode ser latinha, pode ser a preferência de vocês. Vou misturar aqui. Misturando, já venho com o coco flocos aqui. Vou deixar aqui no fogo até que engrosse e vou mostrando o passo a passo pra vocês. Olha lá pessoal, soltou essas bolhas, já está pronto aqui o nosso creme. Vou transferir com a vasilha pra esfriar e a gente volta com a montagem boa. E olha aqui, vamos espalhar aqui o nosso recheio. Agora aqui pessoal, eu coloco um plástico filme, para que não crie nenhuma nata, nenhuma película. E agora vou deixar esfriar e volto com a montagem do bolo pra vocês. E olha aí pessoal, e agora vamos a montagem do nosso bolo. Eu deixo pra vocês na descrição do vídeo a receita, é a massa de 3 ovos, tá? A assadeira 20 por 7 de altura. Olha aí pessoal, já fiz várias vezes essa massa, mas você pode fazer com água, leite, tá? Fica de critério e preferência de vocês. E a caldinha base hoje, vou deixar pra vocês o link também. Tem a receitinha aí também, vou deixar a receita. E eu fiz ela no canal também. É de leite, leite de coco, tá? Já que vai leite de coco aqui, vamos colocar leite de coco aqui também. A bisnaguinha ajuda bastante a gente a espalhar, ó. Aqui no nosso bolo. Vocês podem observar que o nosso bolo ficou bem molhadinho. E vou mostrar o recheio pra vocês. E olha aí, o nosso recheio aqui já está frio. Tirando aqui o plástico e vou mostrar aqui pra vocês. E olha que cremoso que ficou aqui o nosso recheio, pessoal. Ó, vamos só dar uma misturada aqui. Vou aqui espalhar novamente, porque eu vou fazer uma divisão aqui. Pra que eu possa aqui... Se você for fazer em três partes, tudo bem, eu vou fazer assim, tá? Não vou misturar os morangos aqui, não. Vou colocar os morangos no bolo. E olha esses aqui, estão lavados picadinhos. Lembrando que a validade desse bolo é menor devido à calda com leite e aos morangos, viu, pessoal. Será que um bolo desse, consuma imediato também, não? Então, vou colocar os morangos aqui. Espalhar aqui a metade. A nossa cocada aqui por cima. Quem quiser fazer um beijinho também, né? O que está fazendo. A gente fala cocada, creme de coco, tá, pessoal? Então, assim... Aí o nome fica a critério de vocês também, tá? A gente não discuta em nome de recheio de bolo, não, tá? É que a gente invoca com uns, né? Fica bonito, né, cocada. A gente faz um recheio com bastante coco, leite de coco, né? E com morangos, é esse aqui, ó. Olha como fica super climoso. Vou colocar outra parte de massa. Aperto bem aqui. Umedecer aqui, novamente, ó. Pessoal pergunta quanto que eu utilizo. Essa bisnaguinha tem aproximadamente 200 ml, tá, pessoal? Então, essa bisnaguinha tem mais aproximadamente 200 ml. Então, é 200 ml que eu utilizo no bolo de 20 de diâmetro. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Que é mais molhadinho, que é menos. Agora eu espalho aqui o recheio, aqui, novamente, ó. Caiu um pouquinho ali. Por descuido. E vamos raspando aqui. Prontinho. Prontinho aqui também. A gente nem tocou nada. Agora aqui eu ajeito. Ó, vou apertando também, porque o creme, ele vai envolvendo o morango também, ó. E aquela mistura de cheirinho do coco com o morango, pessoal. Prontinho. Prontinho. A última parte aqui de massa. Vamos ajeitar aqui. Umedecer aqui, novamente, ó. O bolo é umedecido. Faço desse jeitinho, que ele fica bem protegido. Vou levar pra geladeira por seis horas, tá, pessoal? E volto com a decoração pra vocês. E olha aí, pessoal. Aqui é o nosso bolo. Vou virar aqui pra vocês. No prato, ó. É o nosso cocada com morango pra vocês, aí. Levanta assim, ó. Puxo. E olha aí o nosso bolo, pessoal. Olha lá os morangos. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem bem de pertinho. Olha lá como é que ficou. Ó, teve um que até escapuliu aqui, ó. E agora, vamos cobrir o nosso bolo. E olha, pessoal, agora vamos cobrir aqui o nosso bolo. É somente chantilly que eu estou cobrindo aqui. Vou passar uma camadinha e vamos aqui fazer um trabalho aqui com o bico. Mas olha que lindo o branco com o vermelho aqui dos morangos. Olha, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Esse bolo, pessoal, eu ia... Eu fiz ontem, tá? Não é bolo que eu fiz hoje, não. Olha, o recheio tá aqui, ó. Tá? Então, esse bolo, eu assei a massa ontem. E recheio ontem. Fiz a massa cidinha, depois eu preparei o recheio e montei a tarde. Normalmente, eu gosto de fazer assim, ó. Passo a massa no dia. Recheio de manhãzinha e cubro a tarde. Mas esse aqui não deu tempo antes de eu fazer. Tá? Se vocês têm ideia aí, o morango ficou bem firme aí no nosso recheio. Ó. Não passei muito chantilly aqui, que agora eu vou trabalhar com o bico. Aqui na lateral do bolo. Irei trabalhar com o bico folha da Mago 115, tá, pessoal? Então, eu vou fazer e vou levar até aqui, porque eu vou fazer umas rosetas também, ó. Então, vem aqui no meu bolo. Ó. Ó, vou trazer aqui pra dentro, porque eu quero fazer umas rosetas lá em cima, ó. É somente chantilly isso que eu estou utilizando, viu? Não é chantillyinho. Limpando o bico. Ó. Olha aí como está ficando. E abastecendo a nossa mancha. Olha, até eu preciso treinar um pouquinho mais quando eu faço assim, ó. Ó. A gente sempre tem que fazer bem juntinho aqui no nosso bolo. E agora aqui, pessoal. E agora aqui, pessoal, eu venho aqui, ó. Só derrubo. Aqui, vamos de rosetas com o bico 1M da Wilton. Bolo branquinho. Bolo branquinho. Vai ficar aqui o nosso bolo de cocada com morango. E olha, pessoal, como aqui não ficou do jeito que eu queria, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pitangas aqui mesmo, ó. Ó. Vamos no acabamento do nosso bolo. E olha lá, pessoal, continuando aqui. E o Sr. Galo dando uma boa tarde para vocês. E vamos sumiolindo o nosso bolo. E olha o nosso bolo super charmoso. Aqui no meio vou colocar coco, né? Ó. Coco em flocos. Porque o nosso bolo tem coco. E o nosso... Olha lá, os galos estão a todo aí. E o nosso bolo tem morango, né, pessoal? Então, bora lá colocar os morangos aqui, ó. Eu lavei e sequei os morangos. Deixei com os cabinhos aí, vocês podem observar. Vai dar um charme aqui no nosso bolo. Vou apertar aqui para que eu venha mais um aqui, ó. Você viu lá eu, hein? Cortei três partes e vou colocar aqui no meio. E olha aí, pessoal, o nosso bolo aqui. Simples, mas uma verdadeira delícia para vocês. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. E agora aqui eu vou cortar uma fatia para vocês, né? Deixa eu cortar, trazer aqui. Vou cortar uma fatia para vocês verem como que ficou aqui o nosso bolo aqui por dentro. Aqui também, ó. E bora lá ver se eu não deixo que cair aqui para vocês verem, né? Isso. E olha aí, pessoal, a fatia de bolo. Vou colocar no prato antes que ela despente aqui de cima. Porque ela ficou pesadinha também. E olha lá o nosso bolo aqui por dentro. Olha aí o resultado aqui do nosso bolo. Bolo de cocada com morango. E olha aqui o nosso bolo aqui por dentro também mostrando aí para vocês aí o recheio, tá? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que ficaram, deixaram sua joinha aí para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.